Essa é a sequência incomparável da Mega Josi Lion, ela não bate, espanca, você está totalmente ligado na sequência da Mega Josi Lion. Mega Josi Lion, uma radiola totalmente diferente. Qualidade, potência, em uma só frequência, tudo isso que você ouve aqui na Mega Josi Lion. Qualidade, potência, em uma só frequência, tudo isso que você ouve aqui na Mega Josi Lion, Mega Josi Lion, uma radiola totalmente diferente. Mega Josi Lion, uma radiola totalmente diferente. Mega Josi Lion, qualidade, potência, em uma só frequência, tudo isso que você ouve aqui na Mega Josi Lion. Essa é a sequência incomparável da Mega Josi Lion. Essa é a sequência incomparável da Mega Josi Lion. Mega Josi Lion, uma radiola totalmente diferente. Mega Josi Lion, uma bija, potência, tudo isso que você ouve aqui na Mega Josi Lion. Especiante. É... É... Meu amor